O que é o Jornal da Manhã? 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 Vamos adicionar aqui a imagem na tela para que vocês vejam... O Jornal da Manhã? O Jornal da Manhã? Esse acidente é terrível para o Joseph Newgarden, porque a gente sabe que ele vinha na batalha com quatro lado a lado na reta. E aí o Armstrong é quem acaba tocado por um carro que eu não consigo identificar. O Dixon roda, o Grosjean atinge o Armstrong e o carro do Newgarden trepa por cima do monoposto do Marcus Armstrong. Aí a gente vê, por outro ângulo, a largada espetacular do Devlin de Francesco. Essa foi uma largada extraordinária do piloto canadense. E ele manteve a ponta na relargada com o Gran Heihau. Quatro horas depois Christian Lungard e Alexander Rossi. Já aí ataca o Lungard para seu quarto colocado. Você vê que a McLaren começou a corrida bem forte. O Felix Rosenquist era o sexto colocado. E na volta nove, o Reihau. Tira no vácuo do Devlin de Francesco. Atrás do Rossi, tenta imitar. O Gran Heihau faz o mesmo que o piloto do carro 15. E olha, a Reihau fez a boa posição, né? Nada como uma corrida após a outra. O Gran Heihau que foi bombado do grid e depois comprou uma vaga. A do Stephen Wilson. O Gran Heihau participando. Da corrida de Indianápolis e sendo competitivo. Aí, mais uma manobra. E aí um contato, né? Entre um carro, acho que um Lungard, né? Se não me engano. E mais um outro adversário. E aí na volta 28, esse é o Lungard, ó. Como ele vem mergulhando para cima do Alexander Rossi. E nesse momento da corrida, o Dixon, numa outra estratégia, estava na liderança. Tá? E aí é o pitch na volta 52, quando o Lungard era o líder. E suposto que ele pôde uma parada mais longa, né? E suposto que ele pôde ao final de vir para a dianteira de novo. E o Heihau rouba a segunda posição do Christian Lungard. Logo depois, ele faz a sua parada. O Palo também, enquanto isso, o Lungard numa corrida miserável. O Palo entrando, né? Acaba meio que sendo prejudicado aí. Na saída de boxe com o Heihau. O Palo acaba sendo ligeiramente prejudicado. Mas o líder do campeonato consegue um resultado importante. E aí o Heihau vai atacando o Dixon. A diferença entre eles é muito pequena, né? Numa corrida como esta. Foi a menor diferença auferida em qualquer corrida no místico em Dinápolis entre os dois primeiros. Então essa é a corrida do renascimento do Gran Heihau, sem dúvida nenhuma. O piloto cuja capacidade foi muito questionada nos últimos anos. A equipe que caiu muito nas últimas temporadas. E aí ele consegue o seu melhor resultado do ano. Claro, a equipe já venceu em Toronto com o Christian Lungard. Mas é o melhor resultado do Gran Heihau que rindo aí há milésimos de segundo. O Scott Dickson aí na chegada mais apertada. E aí a Emma. Emma Davis Dickson comemorando aquela que é mais uma vitória. Numa temporada consecutiva. Esse cara é imparável. 19 temporadas em seguida. Ganhando. Ele que é o segundo maior vencedor da história da IndyCar. Com 54 triunfos. Só perde para além de AJ Forte. E ele empatou com o Tony Canaan. E vai superar o Tony Canaan. Na prova de Gateway. Na prova do World Wide Technology Raceway. Que é o último normal. Quando o Bobarino comemorando o grupo no próximo dia 27 de agosto. O Scott Dickson chegará a marca de 320 largadas consecutivas na Fórmula 1. Então além de ser o segundo maior vencedor da história. Ele se tornará o piloto com mais largadas seguidas. E além de tudo ele amplia a sua marca de ganhar pelo menos uma vez. A cada uma das 19 temporadas dele na Fórmula 1. É um monstro. É um monstro. E com o resultado dessa primeira vitória dele na temporada. O Scott Dickson alcança o segundo lugar do campeonato. Fica a 101 pontos do Alex Palou. Graças a miserável corrida do Joseph Newgarden. Que só fez 5 pontos. E foi o pior resultado do novo Jardim na temporada. O Newgarden inclusive. Ele já é praticamente campeão do subcampeonato de oval. Onde ele tem 210 pontos. E dificilmente será alcançado. Aliás eu acho que nem será mais alcançado. Porque os pilotos que mais pontuaram além dele são o Palou com 141. Dickson e Erickson com 123. O Scott McLaughlin tem 115 pontos nos ovais. E o Pato Ward 113. Na classificação do campeonato. O Palou tem 101 pontos de vantagem para o Dickson. 105 de frente para o Joseph Newgarden. O Scott McLaughlin é o 4. Pato com 395 pontos. Depois nós temos o Pato Ward com 388. Marcos Erickson 377. Willpower 365. Christian Lundgaard 330. Caio Kirkwood 312 pontos. Alexander Rossi 306. Depois Colton Retta. Romain Grosjean. Félix Rosenquist. Gran Heihau. Rinos Viquei. Que faz um campeonato apagadíssimo. Carl Weillot. David Malucas. Marcos Armstrong. Hélio Castro Neves. E Santino Ferruti. Depois até a Catherine Legge. Agustin Canapino. Na P21. Jack Harvey. Devlin Di Francesco. Conor dele que já não está mais no campeonato. Até fez umas provas esparsas em Iowa. porque ele é um especialista em Iowa. Stingray Robb. Ben Pedersen. Simón Pageno. Que dificilmente volta ainda em 2024. Acho que o caminho dele é. Alpine no FIOWEC. Ryan Hunter Ray. Takuma Sato. Ed Carpenter. Que volta em Gateway a fazer uma prova do campeonato. Linus Lundquist. Tony Canaan. Marco Andretti. Tom Blomqvist. RC Enerson. E Catherine Legge. Se vocês ouviram falar no nome do Tom Blomqvist. Nesse vídeo. Saibam que a Maya Schenck Racing. Confirmou. Que Tom Blomqvist. Um dos pilotos titulares da equipe em 2024. Então a Maya Schenck. Já terá mudanças. É a primeira mudança. De line up. Anunciada para a próxima temporada. E outra. Que Hélio Castro Neves. Não volta. Como piloto fixo. Como piloto titular. Full season. Hélio apenas tentará. O drive to five. Tentará. Ganhar. O pentacampeonato. Se isolar. Como o maior vencedor da história da Indy 500. Vai. Preparar. Apenas para a Indy 500. Então. O Helinho. O Homem Aranha. Por enquanto. O único piloto brasileiro. Confirmado na Indy 500. Para 2024. O Hélio. É. Não será mais piloto titular. E dizem. Especula-se. Que esse segundo piloto. Da Maya Schenck. É um piloto hoje vinculado a Ganassi. A dúvida. Sobre quem. Né. Quem. Scott Dixon. Acho. Pouco improvável. Alex Palou. Seria um. Tiro. O absoluto. Da Maya Schenck. Ter. O campeão. O provável campeão da Indy. No seu plantel. Erickson. Não é impossível. Mas. O que se sabe. É que o Erickson. Negocia uma renovação. Com a Ganassi. Marcos Armstrong. Bem possível. Dentro desse escopo. Pode ser o Armstrong. E pode ser o Sato. E pode ser o Sato. Pela experiência do Sato. Mas. Não sei. Eu tendo a acreditar. Que está entre o Armstrong. E numa improvável. Não renovação de contrato. O Marcos Erickson. Mas tudo encaminha para que o Erickson permaneça. Na Chip Ganassi em 2024. Quanto ao Alex Palou. Sabe-se que ele rompeu o compromisso com a McLaren. Né. Depois de tanto embrólio. De tanta história. O cara rompeu com a McLaren. E é pouco provável que a gente o veja na Fórmula 1. Então. Pelo menos por enquanto. Depois desse processo todo. Depois de toda a Kizumba e tudo. O Palou vai ter esse compromisso com a McLaren. Até o fim do ano. E depois ele não tem mais nada. Não tem mais vínculo algum. Pelo menos com essa equipe. E aí poderá negociar. Fazer treino de Fórmula 1. Com qualquer outra escuderia. Ao desejo dele. Se é que existe nele esse desejo. Como a McLaren. Faz isso com o Pato Ward. Até mais frequência. Trazer o Pato Ward mais presente. Para os eventos dela. Na Fórmula 1. Até porque o Pato é um piloto McLaren. Efetivamente. E o Palou só estava para o radar da Fórmula 1. Ou para uma outra negociação. Agora a Fórmula Indy. Acredito que isso aí. Acabou. Acredito que a renovação dele. Com a Chip Ganassi. Seja uma questão de tempo. E também. Porque ele vai ser o campeão da categoria. Ele tem. Repito. Uma vantagem. Pela tabela de pontos. De 101. Para o Scott Dixon. 539 contra 438. Restam apenas três etapas. A Bombarito Automotive. No World Wide Technology Racing. O último oval da temporada. O resto do GP de Portland. E. O GP de Laguna Seca. Que pela última vez. Pelo menos por enquanto. Receberá. Uma etapa de encerramento da temporada. Porque já está marcado para 2024. O final do campeonato. Será em Nashville. No TNC. E aí. O Scott Dixon. Em Indianapolis. Largando da 15ª posição. Comete uma vitória. A Scott Dixon. Extraordinário. É um grande piloto. Inegável. Monstro. De endurance. De indie. O cara sabe tudo. 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 Absolutamente tudo. E é bom. É bom que a gente ainda continue por ver. Um piloto de 42 para 43 anos. Ainda ativo. Com muita lenha para queimar. Eu acho que o Dixon tem. Mais umas 5 temporadas de vida útil. No automobilismo. Fácil. A menos que ele queira parar. Mas. Para mim. O Dixon fica. Muito tempo na Fórmula Indy. Ele só sai se ele quiser. E. Ele não guiou para outro chefe de equipe. Do Bruce McCall. No primeiro ano dele de indie. Isso na Champ Car. Ele andou na Paco West. E depois ele não teve mais outro chefe de equipe. Que não. O Chip Ganassi. Então. Tem uma lealdade aí. Duvido que o Scott Dixon queira quebrar. Essa lealdade. E aí. O Ganassi. Claro. Muito satisfeito. O Dixon tem 6 títulos na Fórmula Indy. Não precisa falar mais nada. O próprio Hélio. Em lives aqui no canal. Diz que. O Dixon é um povo fora da curva. E olha que nós estamos falando. De um dos maiores vencedores da Indy 500. E o Dixon só tem uma vitória em Indianapolis. Mas tem 6 campeonatos. Quando a gente vê. Copo meio cheio. Copo meio vazio. Acho que os dois. Tanto o Dixon quanto o Hélio. Eles são pilotos extraordinários. O Hélio. Na sua especialidade de ganhar Indy 500. E muito questionado. Porque não ganhou título. A gente responde. Cara. Ele precisa ganhar título. Para ser respeitado lá nos Estados Unidos. O Dixon tem os títulos dele. Tem a vitória de Indy. Tem grandes performances na Indy 500. Mas é um cara mega. É um cara mega. É um povo fora da curva. É o Dixon voador. É a raposa. Como diz o André Dweck. O Dixon é realmente impressionante. Então pessoal. Terminamos esse vídeo. Aqui falando. Da corrida de Indianapolis. Que vocês viram. Os melhores momentos. Vocês podem assistir o nosso conteúdo inédito. A vontade. E se preparem. Porque semana que vem. A gente vai ter muito mais. Lógico. Mais vídeos. Mais conteúdo inédito. Vamos ter Minis com História. Como sempre. A gente vai trazendo aí. Conteúdos. Relevantes para o canal. Hoje nessa terça-feira. Foi. Indianapolis. GP de Indianapolis. O Gallagher Grand Prix. Scott Dixon. O Dixon voador. A raposa. Ganhou de novo. É. 19 temporada. Monstro. Gente. Obrigado. E até a próxima. A gente se vê. Tchau, tchau. e aí